Carro desgovernado atropela e mata em porta de casa noturna. Em alta velocidade, atingiu a gente que estava sentado no banco. Gangue da bicicleta. Menores suspeitos de atacar ciclistas são detidos do Rio de Janeiro. Temporal deixa Salvador debaixo d'água. Pelo menos 11 pessoas morrem em dois deslizamentos de terra. A tragédia no Nepal. O número de mortos em terremoto já chega a 4 mil. Equipes de resgate correm à profunda de sobreviventes. Quanto mais o tempo passa, menor a chance de encontrar pessoas vivas sob os escombros. E o mundo se une para ajudar as vítimas. Os imigrantes do Nepal que vivem aqui em Nova Iorque se mobilizam para arrecadar dinheiro às vítimas. Em entrevista exclusiva, ministro da Fazenda afirma que projeto de terceirização precisa ser corrigido pelo Senado. Caixa econômica limita financiamento de imóveis usados em até 50% do valor. Crianças aprendem em sala de aula a economizar. Tô ouvindo o barulho do dinheirinho do copinho, muito bem! E levam as missões para casa. Olha a TV e o computador, né, amor? Está no ar, o SBT Brasil, com Josebal Peixoto e Raquel Cherazade. Boa noite! Boa noite! Subiu para 4 mil o número de mortos no terremoto que arrasou o Nepal na Ásia. Mais de 7 mil pessoas estão feridas. Perto de completar três dias após o tremor, as equipes de resgate correm contra o tempo para tentar encontrar sobreviventes. A reportagem é de Sérgio Hurt. O Ministério das Relações Exteriores recebeu informações de que pelo menos 96 brasileiros estavam no Nepal durante o terremoto. E segundo Itamaraty, por enquanto não há nenhum relato sobre vítimas. Daqui a pouco, a mobilização internacional para enviar ajuda aos desabrigados no Nepal. A cidade de Mojitas Cruzes, na Grande São Paulo, teve a segunda chacina em três meses. Uma série de ataques deixou seis mortos. A polícia investiga, assim, a relação entre os casos. O motorista bêbado e sem habilitação atropelou e matou um homem que estava na calçada e tinha acabado de sair de uma casa noturna em São Paulo. E cinco adolescentes foram detidos no Rio, suspeitos de integrar a Gangue da Bicicleta. O bando ataca ciclistas na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos principais cartões postais da cidade. O SBT Brasil exibe agora novos flagrantes da venda deliberada de drogas na zona norte do Rio. Na rua e até numa estação de trem, criminosos oferecem cocaína, crack e maconha aos gritos, como em uma feira livre. E chegou a treze o número de mortes provocadas pela chuva em Salvador. Dois corpos foram resgatados agora há pouco. O temporal provocou alagamentos e deslizamentos de terra. Nos Estados Unidos, policiais e manifestantes entraram em confronto depois do enterro de um jovem negro, supostamente morto pela polícia na prisão. Voltamos a falar do terremoto que devastou o Nepal. Uma consultoria americana estimou que serão necessários pelo menos 5 bilhões de dólares para a reconstrução do país. E várias nações estão enviando ajuda. Em Nova Iorque, a comunidade nepalesa prestou homenagem às vítimas do desastre. E o La Roche? O Itamaraty enviou uma carta ao governo da Indonésia classificando como inaceitável a execução do paranaense Rodrigo Gularte, condenado por tráfico de drogas. Também foi feito um novo apelo para que o brasileiro seja internado em um hospital psiquiátrico. Vamos à Brasília falar com o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Quais são as últimas informações? Oi, Raquel. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Obrigada, Tiago. E a seguir? Caixa Econômica Federal reduz limite de financiamento para inóveis usados. Ministro da Fazenda diz que Congresso precisa corrigir projeto de lei da terceirização. Palmeiras e Vasco abrem vantagem nas decisões em São Paulo e no Rio. Nós voltamos já já. E o dólar comercial registrou hoje o quinto fechamento consecutivo em queda, cotado a R$ 2,92. A reação do real se deve ao cenário político mais tranquilo e à recuperação mais lenta da economia americana. Inclusive, o repórter Kennedy Alencar, o ministro da Fazenda, disse que a confiança na economia brasileira está crescendo, mas ainda não é a hora de mexer no ajuste fiscal. Joaquim Levy afirmou também que o Senado precisa corrigir o projeto de terceirização do mercado de trabalho. E o Ministério Público Federal do Paraná apresentou nova denúncia contra o ex-tesoureiro do PT, João Bacari Neto, contra o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e contra o executivo do Grupo Cetal, Augusto de Mendonça Neto. A seguir, os momentos decisivos dos campeonatos estaduais. Caixa Econômica vai financiar no máximo 50% do valor do imóvel usado. Lição de Economia Crianças viram fiscais das contas de casa e ajudam pais a equilibrar as finanças. A gente volta já já. A Caixa só vai financiar até metade do valor do imóvel usado. Ah, o novo limite vai valer a partir da próxima segunda-feira. Agora o futebol. Os campeonatos estaduais começaram a ser decididos neste domingo. Bruno Vicari, boa noite pra você. Boa noite. Algumas surpresas nas finais? Olha, Raquel, na Bahia e no Paraná os pequenos abriram sim uma boa vantagem até sobre os times mais tradicionais. Em São Paulo e no Rio, Palmeiras e Vasco largaram na frente. Estão dando uma lição de economia dentro de casa. E olha como quem aprende nas aulas de educação financeira, os alunos controlam os gastos dos papais. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.